Oi gente, primeiramente, desculpa pelos barulhos de fundo aqui, minha filhinha que tá ouvindo só tem leixo E segundo, muito obrigada, sério gente, pelo ser inscrito, esperei tanto por isso Se você é novo na família aqui, venha logo se inscrever, ativa o sininho Então, roda a vinheta maravilhosa, então, fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança Transcrição e Legendas por Querida Criança Então, é só isso, dois beijos e se inscrevam no canal, como eu disse Se inscrevam, deixem o like e vai tá, como eu disse, vai tá aqui na descrição o canal Que eu gosto muito Então, é só isso, dois beijos e fui! Tchau! Tchau! Tchau!